Olá pessoal aqui é o Prime Estamos de volta para outro video Da... HUNTER Ah... Por que não ia no software Vem para cá Ok já estou chegando Ah... Se eu pudesse me matar Para que ela estou sentindo Mas não posso pá Não posso Vou despertando lá A ver Não sei Não sei Não sei Se eu quisesse um papai Papava no alto E não é papai É com medo Olha o que está certo Ah... 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 Ué... 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 Não sei... Eu vou... Ah... Não sei... Ah... Aben. Só pra quem é isso? Ah, a merda. Ah, boi. Ah, boi, noca. Está bem, eu quero saber. Vamos lá. Foda. É, oi. Eu curto o ar, meu. Aqui, ó. Ah, oi. Você, por favor, precisamos de ajuda. Oi. Minha espada estava... caindo o caixão para explodir. Deixar o guarda do caixão. Mas nós nos atacamos e pensamos que podíamos derrubar. Por favor, derrubar o caixão. Aben. Quero. Dizem. Ai. Já, 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 já. Quero, já, já estou levando... Tentar, já, já, já. Tentar, já, 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 já. Já, 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 já. Aqui, ó. Não vou trazer, já, já, já. o o set it up uh... at the end of my door vai a boi para pra mexer finalmente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Eu sei Eu sei Eu sei Será que a própria gente não for? Por que não? Se não a pessoa Eu sei Eu sei Eu sei O que é doce? Não, quem será? Quem será aqui? O que será aqui? O que será aqui? O que será aqui? Vamos ver aqui Vamos ver que ela está para trás Vamos ver que ela está para trás Vamos ver que ela está para trás Vamos ver 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 A gente vai voltar para trás, parece por vir um do outro lado. oh oi oi lá u diz que vai uaaaaaaa uaa que vai uou Finish it! Wow! What the? Ai, eu pensei que era uma cena de armas! Deixa eu ver... Ah, ela ensina Não vai indo pra lá! Oh! 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 Há! Há? Ah... ciét Noah é só um riachá, meu, ninguém se mais de cuidar, tchau. Ah, foi o que eu acho que... Oh, como é que... Wow... Destrói da rua aqui Spaz E aí E aí o problema é que eu não quero agarrar isso eu vou passar a espécie O que é isso? O que é isso? Era mesmo assim É isso mesmo Provo Tem um óleo Tem um óleo Provo dois o o Ah, ok, então, eu quero ver isso. Ah, ok, então, eu quero ver o que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o que eu quero ver. Cá, oh, eu posso ficar por aqui. Cá, ok, é pessoal, nós ficar por aqui, espero que eu tenha gostado, se gostado, Um gosto e se nos quero